Olá família brasileira, como é bom quando a gente está assim juntinho começando o nosso programa família em foco, sempre com temas que interessam a todos. Olá família brasileira. Oi Suzi. Tudo bem? Como é que você está meu querido? Tudo bom? Tudo ótimo. Suzi, eu estou animadíssimo hoje. Eu estou animadíssimo, sabe por quê? Porque o Marcinho falou que o programa hoje ia ser muito bacana e que ia ser muito legal e que vai ser uma surpresa que eu só vou saber na hora. Vai ser uma surpresa para todos, porque chegamos ao momento que todas as mães adoram. Todas as mães ficam felizes, todas as vovós ficam alegres, porque chegou o momento de voltar às aulas. O que foi? Teco? O que aconteceu com você, Teco? Volte, Teco. Teco, esse programa foi feito para você e para o Marcinho. Volta às aulas, Teco. Pode voltar. Vocês me enganaram. Acorda. Vocês me enganaram por quê? Vocês... Eu não te enganei não, Teco. Olha só, eu vou, assim, que nem o tigre do desenho, eu vou sair pela esquerda. Não, não, pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Ah, Suzi. Não. Vocês estão brincando comigo que me animaram tanto assim para falar de volta às aulas. Volta às aulas, sim. É que você falou que era o momento de rever os amigos, mas você não falou que era para voltar às aulas. Mas é lógico, você volta às aulas. Ah, ela enganou você também. Não, eu enganei. Obrigado, meu amigo. Não, não, não. Eu achei que você estava me enganando. Não, ela falou assim, para rever os amigos, eu falei, opa, legal. Mas é lógico, é um momento maravilhoso. Você rever os amigos, rever a escola, os professores que você gostava, você vai rever. As provas, as notas, isso, lição de casa. As horas e horas estudando. Conversar tudo de novo. A proibição de assistir televisão. Dormir mais cedo. Tem que dormir mais cedo. Gente, calma, calma, calma. Vamos ver o lado bom disso tudo. Porque vocês realmente estão sentindo falta de encontrar todos os dias os amigos, fazer aula de educação física, chamar os amigos para irem em casa, para se divertir. Lógico que tem muita coisa boa na aula. Eu sei qual é o lado bom. E fora o conhecimento que você adquire. Eu sei qual é o lado bom. Qual é o lado bom? É que vocês aí, os adultos, ficam querendo inventar vários lados bons, mas vamos ser honestos. O lado bom é que aí, a gente agora não vai mais dar trabalho em casa, não é isso? Ah, não. Vocês não dão trabalho. Vocês alegram a casa. Vocês fazem com que a gente se sinta, assim, com a casa preenchida. Com aquela alegria de corre de um lado, corre do outro. Sabe, pega uma coisa, pega outra. É isso. Por isso que vocês se livram da gente todo ano, não é isso? Não, não nos livramos. A gente quer dar conhecimento para você se preparar para a vida. Não fica triste. Pensa no lado bom de tudo. Tudo tem um lado positivo e voltar às aulas é maravilhoso. Agora, é verdade. Voltar às aulas. Tudo o que você deve fazer para começar, desde o princípio do ano, a colocar o seu filho ali, na linha, para que ele possa aproveitar melhor o conhecimento adquirido. Você está vendo, né? O quê? A gente coloca, quando fala para colocar na linha, é que assim, o cara está ferrado. Não, não está, não. Não, não. A gente está com rotinas, a gente vai começar a ter de novo todos aqueles procedimentos que vão ajudar os nossos filhos a se prepararem para a vida. Porque ir para a escola é a escola da vida também. Você vai aprender a ter responsabilidade, cumprir horários. Vamos pular esses assuntos todos aí. O Marcinho que a gente vai ter que passar junto hoje, hein? Vai ser uma coisa muito legal. O quê? Sabe o doutor Miojo? Opa! Opa! Tem alguma coisa legal nesse programa. Ele vai falar de um evento maravilhoso. É. Verdade. Aconteceu. Verdade. O ONG Brasil. Exatamente. O ONG Brasil. O ONG Brasil. Exatamente. Falar sobre voluntariado, sabe? Um evento que foi sensacional, que dá várias opções de você fazer esse trabalho voluntário. Então você vai sentir qual desses trabalhos você tem mais afinidade. Porque é tão bom a gente trabalhar de uma maneira voluntária. A gente se sente assim preenchido, se sente realizado. Então você vai assistir conosco no quadro Faça Junto, que é sempre uma dica do que a gente pode fazer em família. Esse evento muito bom chamado ONG Brasil. Você não pode perder. Muito legal. Então assim, a gente vai ter doutor Miojo. Isso. Vai ter Suzy Responde. Isso. Vai ter livros legais, concurso cultural. Isso. Muitas coisas. Muitas coisas legais. Exatamente. Então assim, eu vou dar um pulinho ali rapidinho e eu volto no terceiro bloco. Não, 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 não. Não, não, não. Você vai ficar aqui. E o assunto vai ser muito interessante. Exatamente. Volta às aulas. Porque o reinício das aulas é sempre marcado por muitas expectativas. Se a criança está na mesma escola do ano anterior, ela vai rever os amigos, ela vai ter novos professores. Mas ela vai ter aquele ambiente que ela já conhece. É mais uma etapa que foi cumprida. Ou se ela está mudando de escola, ela tem aquela expectativa de saber quem serão os meus amigos. Como é que eu vou iniciar esta amizade. Tudo isso vem junto com, além daquela alegria de rever os amigos, as inseguranças sobre as questões das dificuldades. Então, volta às aulas é o tema que nós vamos abordar com a nossa convidada, a psicopedagoga, nossa querida amiga Maria Irene Maluf. Muito obrigada por ter vindo, Maria Irene. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Nossa, o prazer é nosso, porque você está sempre dando dicas para essa parte toda aí de aulas. Como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a se prepararem para a vida. Então, a primeira questão é essa. Bom, meu filho está voltando às aulas, mas agora num colégio diferente. Então, por algum tipo de necessidade, ele teve que mudar o colégio. Como devo agir? Olha, você deve agir de maneira diferente de acordo com o motivo da mudança. Certo. Então, tendo em vista que a criança que mudou vai estar com uma grande expectativa, a gente deve partir do princípio que ela foi, de alguma forma, envolvida em alguma questão. E essa questão é que deve ser levada em conta. Certo. Como é que ela vai ter que trabalhar com os professores, como ela vai ter que obedecer ordens. Se a escola é da mesma metodologia ou não é, nós também temos que tomar precaução com isso. Enfim, se ela era uma criança que, por exemplo, era muito indisciplinada nessa nova escola, como terá que ser? Muito que bem. Se, por exemplo, o motivo dela ter mudado de escola é porque nós mudamos de cidade, nós temos um outro problema. É a saudade da escola antiga, da cidade antiga. Então, pronto, nós temos que ter cuidado de falar para a criança, olha, novos amigos, mas serão tão bons quanto os anteriores. Então, nós também temos que preparar a criança para aquela outra questão, que é a questão social, a questão dos amigos. Se a criança veio de uma escola que ela não dava conta pedagogicamente, isso acontece, como é que nós vamos fazer? Então, nós já temos que dar para essa criança um ânimo, vamos dizer, uma garantia, entre aspas, de que ela vai melhor esse ano, que tudo vai ser mais facilitado. Então, nós já vamos fazer com que ela entre na escola, garantindo a ela que nós vamos, no começo, ajudá-la, que ela vai ter muito acesso a professores, se ela precisar, vai ter acesso a estar conosco de noite, quando a gente chegar do trabalho, para ajudar. Então, a gente tem que partir do motivo pelo qual ela saiu da outra escola, para fazer com que ela tenha ânimo, tenha vontade de ir para a nova escola. Uma dúvida que muitos pais, eu acho que têm, é o seguinte, devemos interferir, por exemplo, se a criança é um pouco mais tímida, falar com a professora e dizer assim, olha, ele é tímido, será que você poderia auxiliá-lo no primeiro dia de aula, a fazer com que alguém o apresentasse, normalmente é aquela criança que é mais líder, que é a mais popular, você poderia pedir, olha, apresenta o amiguinho para os outros amigos, é válido isso, Maria Irene? Sabe o que eu tenho medo nesses casos? Sim. É o seguinte, é que os pais têm uma visão dos filhos, às vezes um pouco deturpada, eu estou cansada de receber crianças no meu consultório, que na primeira entrevista os pais falam assim, como você falou mesmo, quando a criança chega no meu consultório, não tem nada a ver com aquela criança que os pais falaram, então deixa a professora conhecer o filho no primeiro dia, no segundo dia, aí no terceiro dia dá uma passadinha lá e fala o que você achou, vai que a professora fala, nossa, ele é tão expansivo, né? E você toma um susto, porque longe dos pais, a criança é outra criança, né? Então não precisa ficar anunciando um problema que pode não existir naquela escola, né? A não ser que seja um problema muito gritante, uma criança que realmente tem algum transtorno, algum problema mesmo, não precisa ficar anunciando um traço de personalidade ou alguma dificuldade maior, deixa a professora que ela é especialista nisso, ela vai dar conta. Suze. Suze. Diga. Senhora dona Maria Irene Maluf, moça dona, assim, sabe que esse é um assunto que eu tenho que me aproximar com muito cuidado, assim, sabe? Por quê? Porque o negócio de voltar às aulas me dá um ataque no coração, assim. Mas assim, eu acho que tem muita gente que é assim que nem eu. Falou em voltar às aulas, o coração, ó, meu coração, ó, sente meu coração aqui, ó, tá batendo acelerado já. Ó lá, ó, ó, tá muito difícil. Então, assim, tem alguma coisa que meu pai, minha mãe pode fazer, assim, pra motivar gente assim que nem eu, de que vai voltar pra escola? Olha, eu acho que tem uma coisa que os pais têm que se lembrar e que podem contar pros filhos, é que um dia eles também foram à escola, né? E podem contar como é que foi quando eles foram pra escola. E tanto é que eles já foram e já passaram por isso. Então, ir pra escola é tão natural e é tão bom que todo mundo já foi e já venceu isso, né? Então, você também vai um dia pra escola, você também um dia vai sair da escola e vai ser ótimo pra você também. Ah, então tá vendo? Agora, você tava até então sem horário pra dormir, sem horário pra acordar, não é, Tequinho e Marcinho? Comendo em qualquer horário. Não, eu tinha horário. Você tinha? Eu tinha horário, Suzy. Qual? Assim, eu ia sempre dormir antes das seis da manhã, tá certo? Sempre. Que ótimo! Porque assim, essa era a hora que meus olhos fechavam, entendeu? Sim, desmaiava. Isso. E aí, eu sempre acordava também. Eu tinha um horário lá, um horário quatro da tarde, às vezes. Ai, meu Deus do céu! Então, eu tinha horário, sim. Muito bem, só que agora você vai voltar a ter o horário que é adequado pra sua idade. Maria Irene, como é que a gente faz? Porque, lógico, nas férias a gente deixa correr mais solto, né? As crianças acabam abusando um pouquinho, tendo mais liberdade. Como é que a gente prepara os nossos filhos, até biologicamente, pra essa questão de voltar às aulas? Porque, normalmente, vai ter que estudar, vai ter que ter toda aquela regrinha de levantar mais cedo, almoçar num determinado horário. Quanto tempo antes eu devo começar a colocar a rotina do dia a dia da escola, novamente, na vidinha do meu filho? Suzy, você falou a palavra que as mães devem lembrar. Biologicamente. A questão é o seguinte, você passa quatro, cinco meses condicionando o organismo da criança a acordar, por exemplo, às seis e meia da manhã, e aí dormir às nove horas da noite. Aí, de repente, você solta. O que acontece? O organismo da criança todo se ressente. É verdade. E o horário de sono de uma criança é fundamental pro desenvolvimento do cérebro dela. Comanda, inclusive, o apetite dela, o crescimento dela. Então, esse momento que a gente acha, ah, ele vai aproveitar, esse momento deve ser o menor possível, porque ele não vai aproveitar, não. Ele vai estar se prejudicando. Então, digamos assim, começaram as férias, os pais querem dar uma soltadinha ali perto do Natal, Ano Novo, que a família está mesmo toda em festa, né, ou viajando. Muito que bem. Mas aí, começa a colocar uma certa retranca, né? Então, vamos lá, tudo bem, já passou Natal, Ano Novo, em vez de dormir às nove horas da noite, ou dez, vamos lá, meia-noite, uma hora, no máximo, no máximo, do máximo. E aí, vai mantendo aquela, vamos dizer assim, duas, três horas a mais, ou duas, três horas a menos. Tanto na hora de dormir, quanto na hora de acordar. Porque assim, todo mundo vai sofrer menos. E a criança, certamente, vai aproveitar fisicamente, biologicamente, como você disse, e até emocionalmente. Porque eu estou cansada de receber crianças que não querem ir para a escola, o motivo é justamente esse. Elas não toleram a ideia de deixar de acordar tarde, de comer na hora que querem, porque o organismo perde aquele ritmo. E é muito difícil, para quem tem um relógio biológico já um pouco diferenciado, readquirir o hábito de dormir cedo, comer em horário e acordar no horário também que os pais estivulam. Viu como você aprendeu, Tequinho? Eu só queria dizer o seguinte, assim, que a gente está muito legal essa conversa. Até eu estou gostando, assim, já estou até ficando mais calma para voltar para as aulas. Mas a gente pode ir para o intervalo rapidinho e voltar só para eu ficar mais calmo? Ah, com certeza. E pegamos a rotina de ter o horário para começar e terminar. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você prepara o seu filho para a volta às aulas. Até mais!